Eu tenho aqui um tecido medindo 40 por 40. O que nós vamos fazer? Eu vou dobrá-lo uma vez, duas vezes, três vezes. A partir daqui, se eu dobrá-lo novamente, vai ficar meio estranho no final e eu não vou usá-lo de molde. O que eu vou fazer com esse tecido? Se você quiser fazer isso num pedaço de sulfite A4, você pode fazer também. Eu tirei o molde do meu trabalho. Aí, eu vou passar o risco direitinho, não tortinho, como eu fiz. Por quê? Porque eu teria que dobrar esse sujeito mais uma vez aqui, ó. Pra ficar do jeito que eu quero. Vejam. É somente esse serviço dobrado mais uma vez. Tá aí o que eu queria, certo? E o que que eu vou fazer com este serviço agora? Eu vou arredondar esta ponta dele. Se eu arredondar aqui no tecido, pode ser que alguns falem aqui, falem aqui no meio. Então, o que é o que eu prefiro? Eu prefiro arredondar aqui. E eu marquei aquela pontinha lá, porque aí eu vou chegar aqui, ó. Vou arredondar bonitinho. Cortada esta parte, eu vou marcar aqui bonitinho, olha. Vejam que eu marquei em dois. O que eu vou fazer agora? Colocar ele em cima do meu tecido. Alfinetar. Isso aqui vai ser um molde pra mim. E vou acertar direitinho o meu tecido. Eu preciso que todas as partes estejam certinhas. Olha aí, meu tecido já tava fugindo daqui. Que todas as partes estejam bem corretas. Aqui está corretinho. O que que eu vou fazer com o meu molde? Eu vou riscar pra acertar ele corretamente no meu tecido. Agora, meu molde tá riscadinho as sobras que ele deu no tecido, correto? E vou marcar pra cortar esse tecido também. Bom, eu vou chegar aqui. Por isso que eu gosto do molde de TNT. Eu não fico brigando com folha de papel. Que o TNT, ele é maleável tanto quanto o tecido. E aí, eu não tenho dificuldade. Cortei. Cortei as sobras do meu molde. E aí, eu tenho um tecido cortadinho, bonitinho. As abas. Este será o meu tecido de fundo. E, com essas partes aqui, eu vou pegar alguns tecidos que eu tenho. Vou medir e vou cortar os meus tecidos. Este desenho. Quantas partes eu vou cortar este desenho aqui? Uma, duas, três, quatro, oito partes eu vou cortar com esse desenho. Vai ficar uma parte enviesada, outra parte reta. Não há problema nenhum. Posso pegar... Vocês vão ver que eu vou aproveitar retalhos de tecido que eu tenho. Olha, vou juntar aqui dois retalhos. Bem direitinho. Coloco o molde. Agora, é só riscar e cortar. Volto já já com meus retalhos cortados. Cortado todos os pedaços de tecido. Todos os retalhos. Vejam só. Temos lá igualzinho ao nosso fundo. O que que eu vou fazer? Unir esse com esse. Direito com direito. Esse com esse, esse com esse, e esse com esse. E depois, uni-los novamente. Ok? Bora pra máquina, que é a que a gente mais gosta. Hoje eu tô usando o calcador de guia de costura. Com ele, você pode fazer a costura. Um pezinho de máquina, 75. Aqui, daqui pra cá, ele dá um centímetro. Tá? Se você inverter, aí você tem a costura mais fina. Se você costurar do outro lado, que é aquela costura... Quando você quer costurar bem na pontinha, aí você é só inverter que você vai costurar bem na pontinha do serviço. E hoje, nós vamos fazer a costura pezinho de máquina. Retrocesso só no começo. Aqui no final, não precisa fazer retrocesso. Nós vamos, agora, unir novamente. Antes de unir essas duas partes, o que que nós vamos fazer? Eu cortei um círculo e eu vou medir esse círculo. Eu já sofri muito neste miolo de cortar aqui antes e fazer o miolo ou muito grande ou muito pequeno. Então, eu acho melhor fazer assim, ó. Tá aqui as minhas duas partes bonitinho. Tá aqui a metade do meu círculo. Vamos lá, ó. Marquei a metade do círculo, tá aqui. Então, eu tenho que cortar. Eu meço o círculo. Só dou umas marcadinhas com a caneta com o círculo que eu vou. Eu vou costurar esse círculo, eu vou virar esse círculo. Então, eu vou contar daqui, ó. Aliás, dois centímetros. Daqui pra cá, eu desconto dois centímetros pra cortar o círculo. E aí, eu sei que eu não vou sofrer com o círculo maior ou menor do que eu quero pra minha flor, digamos assim. Agora, que eu já tenho direitinho a posição aqui, ó. É só eu chegar e cortar. Por isso que eu falei que no final não precisaria de retrocesso. Porque eu cortei ele agora. O miolo da minha flor e o meu círculo vai tampar depois tudo direitinho. Continuamos. Agora, nós emendamos tudo pezinho de máquina. Se desencontrou, ó, como esse, ficou um lado maior, um lado menor, segui por aqui. Aqui em cima, ele tem que estar certinho. Lá embaixo, nós vamos nos organizar. Depois de tudo costuradinho, vamos passar a ferro. Você pode jogar todas as costuras para um lado só. Passe do direito e do avesso. Nosso tecido principal, nosso tecido de fundo, frente com frente, ajustando, bonitinhos, redondinhos. Como esses desenhos são milindrosos, digamos assim, são desenhos que você acerta, redondo, e tem hora que você corta. E eles não acertam direito. O que eu queria? Saber que este ia caber neste. Este aqui é o meu desenho principal. Este aqui é o meu desenho de fundo. E ele vai se adequar. E depois eu vou cortar direitinho as sobras. Manta acrílica. Vocês vão ver que a minha manta acrílica está emendada. Para caber direitinho no tecido principal, vou costurar os três assim. Alfinetar nosso trabalho. Costura pezinho de máquina a partir deste desenho. A partir de agora, e vou recortar agora todas as sobras direitinho. Aí eu não tenho que ficar ajustando o pano. Ai, eu cortei o maior, o menor. Ai, eu perdi um centímetro de tecido. Não, este tecido aqui que eu estou cortando de sobra, vai depois para o meu pudim de pano. Tudo isso é aproveitável. Nada é perdido. A manta acrílica, você pode usar para quem faz fuxico aí, encher fuxico, fica bonitinho com a manta acrílica também, viu? Tudo cortadinho, serviço redondo, todas as quininhas um pique. E todo serviço redondo merece piques ao redor dele. Para ser virado corretamente. Vamos virar nosso trabalho. Não esqueçam que o miolo não está feito retrocesso. Vire com cuidado. E olha lá o nosso trabalho tomando vida. O que que nós vamos fazer agora? Uma costura pezinho de máquina aqui. E fazer o nosso miolinho. Vamos fazer o nosso miolinho. E eu vou fazer ele com a costura bem fininha para vocês verem. Tecido redondo. Nossos famosos piques para ficar bonitinho. Lídia, por onde você vai desvirar isso? Pego um dos lados. Eu não gosto de dar um corte só. Eu gosto de fazer um X. Dê para passar um dedo. Porque é por onde nós vamos virar o nosso tecido. Com jeitinho, com cuidado. Ele vira todinho. E aí, nosso amigo auxiliador. A ponta do pincel. Você vem passando aqui direitinho. Não é para empurrar. É só para acertar. Porque você vai costurar aqui em cima. Bem no centro do seu trabalho. Na realidade, eu já comecei aqui um quilting no meu trabalho. Por quê? Porque isso é uma flor, correto? Tem três tecidos. A manta, tecido de fundo, tecido de frente. E isso merece um quilting. Gente, eu preciso de pezinho de quilte para fazer esse quilte? Não! Eu vou passar uma costura aqui. Pezinho de máquina. Voltei no começo, ok? O que que eu vou fazer aqui? Indo em cima da mesma costura. E agora, eu vou fazer umas costuras retas aqui. Venho. Volto em cima dela. Venho aqui novamente. Depois de ter feito o quilting tudo, o nosso miolo merece um belo desenho, né, gente? Tadinho. Foi costurado e recosturado em cima dele. Vou trocar o meu pezinho da minha máquina. Porque com este aqui, não dá para fazer zigue-zague. Cabe aqui um ponto decorativo? Cabe! Quem tiver ponto decorativo, um ponto bem bonito, fica bem legal de fazer. Eu vou fazer um zigue-zague somente. Um zigue-zague bem juntinho. Como se eu estivesse bordando. Vejam que eu preencho os locais que o zigue-zague falhou. Terminado o nosso bordado em volta do nó. O que eu queria mesmo mostrar para vocês. Olha o efeito que o quilting deu aqui. E olha... Gente, é dupla face o nosso suplá. Correto? A pessoa pode usar este ou este. Com este bordado, aproveitamento de tecidos. E um trabalho maravilhoso. Fiquem atentas. Eu vou mostrar mais trabalhos feitos com quilting reto. Para vocês, aquelas que têm dúvidas, que estão iniciando nesta vida do quilting. Tem muita coisa a se aprender. Eu estou aprendendo. E o que eu aprendi, quero ensinar para vocês. Um grande beijo. Deixa aí o seu like. Está me vendo até agora e não deixou ainda o seu like? Deixa o seu joinha aí. Compartilha com outras pessoas. Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Eu conto com você. E até a próxima aula.